Bom pessoal, tem muita gente que está tendo problemas com a AWS, não sabe configurar ou acha que é complicado Eu vou começar essa série aqui, uma série rápida, só para ensinar como configurar a AWS sem muita dor de cabeça Nós vamos fazer com o deploy automático, tá certo? O primeiro passo é justamente criar um usuário Nós vamos criar aqui um usuário, nós vamos primeiro aqui, na dashboard, nós vamos selecionar o serviço IAM É o serviço de gerenciamento de usuários e permissões, tá? Nós vamos clicar em users, vamos adicionar um usuário, vamos dar o nome usuário, IABAP Vamos escolher o tipo de acesso dele, se é programático, ou seja, ele vai ter um token para ser acessado via API A AWS tem uma API para os seus serviços E tem o acesso para o console, que é esse painel de controle aqui, tá? Nesse usuário eu vou escolher só esse aqui, eu poderia escolher os dois, tá? Quando eu escolho o acesso ao console, ele me pede uma senha, ele vai gerar uma senha para mim e eu posso digitar minha senha, tá? Mas eu não quero isso agora, eu quero acesso programático Vamos listar as permissões dele Poderia jogar ele em um grupo Mas eu quero anexar permissões já existentes O que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar o code commit Full access Tá? Vamos selecionar o SSH Vamos selecionar o S3 Só isso mesmo, basta, tá? Vamos abaixar a página Próximo Ah, deixa eu voltar Não se preocupa se aparecesse apenas isso aqui, tá? Por que que vai acontecer, ó? As outras permissões estão escondidas, mas Elas estão ali, tá? Elas estão ocultas Pronto, cria o usuário Aí aqui tem esses ID Secret ID Tá? Seria bom você guardar Ó, tem um download aqui, botão download Vamos fazer um download desses arquivos Vou salvar um CSV simples Vou salvar porque a gente vai precisar dele mais tarde, tá? Beleza? Close Pronto O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos matar dois passos de uma vez só Vamos clicar nele E suas permissões Eu vou colocar uma Security Credential Tá? Aqui é aquela que a gente baixou Você não vai ver mais aquela A Secret O valor da Secret Tá? Você só pode fazer inativa ou apagar ela E gerar uma outra Tá? Agora nós vamos fazer o upload do nosso SSH Porque nós vamos precisar dele mais tarde Vou acessar o terminal Cate Desculpa Cate 1 ID Vamos selecionar aqui Vamos selecionar aqui a chave pública Tá? Beleza Selecionei Copiei Colei Pra que que é isso? Simples Eu tô jogando essa chave aqui pra que? Pra eu fazer direto Fazer o deploy direto no CodeCommit Porque O CodeCommit Ele É um serviço de Git Da própria AWS Tá? Serviço de Git Igual o GitHub BitBug BitBug BitLab Tá? Só que acontece Eu gosto de fazer upload A conexão Via SSH Porque é criptografada Você pode fazer pelo HTTPS também Tá? HTTPS eu nunca fiz Eu prefiro SSH Porque vai direto Tá? Eu posso gerar uma chave sem senha Que ele vai direto E é isso Beleza? Próximo vídeo É isso continua Próximo vídeo Próximo vídeo